Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos conferir hoje as novidades aqui que chegou no Avaquim. Hoje é sexta-feira e sempre temos novidades aqui na loja, então vamos conferir. Já estou aqui na opção de loja, vamos aqui na opção de roupas. Então já aparece aqui as novidades de hoje, chegaram muitas roupinhas para a gente estar comprando. E veio roupas para o verão também, veio aqui biquínis, óculos de sol. Vamos conferir aqui do comecinho, né, tudo o que veio. Já veio aqui por 299 abacões, uma bolsa da alta sociedade. E olha só, gostei, achei bonitinha essa bolsinha aqui. E essa bolsinha dá para a gente construir na máquina, né, que legal. Vamos ver aqui a próxima roupa. É um capuz, custa 549 abacões da marca Dropping Sense. Copo de quebrando regras da Dropping Sense, custa 529 abacões. Achei bonitinho, olha só, até combinou com essa calça aqui, ó, que eu estou usando na minha vaquinha. E tem aqui uma jaqueta das nuvens da Dropping Sense, parece mais um moletom, né, não parece ser uma jaqueta. Custa 599 abacões. E aqui temos uma calça, calça jeans de castigo da Dropping Sense, custa 449 abacões. Gostei, eu já sempre gosto, né, das calças, né. Gosto muito de estar usando calça na minha vaquinha. Tem mais uma calça. Jeans meia luz da Dropping Sense, custa também 449 abacões. Gostei mais dessa aqui, né, que eu gosto mais das cores mais escuras. E sem falar que a outra calça dá pra gente construir na máquina. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, a gente vê aqui o quadradinho que dá pra gente estar construindo ela grátis, né. Então, eu compraria essa outra, né, da cor mais escura. E aquela vou fazer sim na máquina de construção. E agora aparece aqui um macacão do pôr do sol da Dropping Sense. É, 499 abacões, né. Pra mim, isso aqui é tipo assim, um moletom, né, também. Tá escrito ali macacão. Ele vem aberto na parte das costas. Gostei, achei bonitinho esse daqui. E agora vem uma ponchete solo da Dropping Sense, custa 299 abacões. Olha só, ela vem com uma correntezinha aqui do lado. Ó, gostei dessa ponchete. Ficou um pouco bugada pra ver aqui nessa calça, né. Mas eu acho que em alguma outra roupa dá pra gente ver melhor. E dá pra construir na máquina também. E agora aparece aqui sandálias beira da piscina, né, bonitinha. Custa 349 abacões. E agora aqui temos um top curto, né. Esse custa 429 abacões da marca Foal. Bonitinha, gostei da cor dele também. Aqui temos outro top, né, top curto, força feminina da Foal. Custa 499 abacões. Achei muito bonitinho também esse top. E agora vamos para os trajes de banho, né. Esse aqui custa 899 abacões. E é um traje assim com aquela pegada mais chique. Não é um simples maiô, né. Achei bonitinho. Vamos ver aqui o próximo. Esse aqui custa 849 abacões. Ainda é mais bonito do que o outro. Gostei. E esse aqui custa 799 abacões. Também gostei desse aqui. E a gente vê que esse aqui, ó, dá pra tá construindo na máquina, né. A gente pode ter ele grátis também. Agora temos outro traje aqui. Esse custa 999 abacões. Bem chique também. Gostei. E outro traje de banho também. Esse custa 829 abacões. Ele vem com uns babadinhos, né. Na parte de cima e na parte de baixo. Bonitinho também esse aqui. E um tênis da marca Dropping Sense. 399 abacões. Deixa eu ver aqui de perto. De longe ele parece ser mais bonitinho, né. Até que combinou com esse look, ó. Que eu tô usando aqui na minha vaquinha. E temos aqui um vestido da marca Incon. 1799 abacões. Né. Pra quem é fã aí da marca Incon, né. Olha só esse vestido aqui. Bem diferente. E eu não sou, tá gente. Fã da marca Incon. É muito difícil eu comprar looks, né. Da marca Incon. Esse vestido aqui mesmo. Eu não achei ele muito bonitinho. Será a cor dele. Eu não gostei muito. Temos esse óculos de sol. Custa 249 abacões. Ele aqui de longe, ó. Parece ser bem bonitinho. De perto fica um pouco estranho, né. Chegou aqui pra parede. Esse adesivo aqui. Adesivo da Super Mulher. Custa 199 abacões. Já é aí em comemoração ao Dia das Mulheres, né. Gostei desse adesivo. E dá pra gente construir também, tá. Não precisa estar comprando com abacões. Dá pra gente construir na máquina também. Aqui em marcas também temos novidades, né. Eu vou filtrar aqui por novo, né. Por coisas novas que chegaram aqui. Pra eu estar mostrando pra vocês. Especificamente nessa marca aqui, ó. LKWD. Chegou também esses planos de fundo. Esse custa 449 abacões. Força feminina. E o outro custa 499 abacões. Mulheres do mundo, né. São planos de fundo em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, né. Gostei também disso. E vou estar comprando um aqui, ó. Achei muito bonitinho esse. Então, vou comprar esse aqui. Depois vou colocar lá no meu perfil pra vocês verem. Então, agora eu tô aqui no meu perfil. Vamos entrar aqui em plano de fundo. Vou ver se eu acho aqui esse que eu acabei de comprar. Pra tá salvando aqui no meu perfil. Pronto. Tá aqui. Acabei de comprar esse plano de fundo. Achei bem legal esse. Então, vou estar equipando aqui no meu perfil, né. Celebrando o Dia Internacional da Mulher. Prontinho. Salvei aqui. Olha só. Gostei bastante. O outro também achei bonito também, né. Mas gostei mais desse. E é isso, gente. As novidades que chegaram hoje aqui no Avaquim, né. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo. São essas novidades. Aqui em eventos. Não temos novos eventos ainda, né. Bom, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá. Peço pra você tá deixando o like aí se ainda não deixou. E se não é inscrito aqui no canal. Gostou desse vídeo. Se inscreve. Pra tá assistindo mais vídeos aqui do canal, tá bom. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. E espero vocês no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí